Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como é que você consegue fazer a adaptação do seu cachorro pra qualquer coleira Se você tem dificuldade em colocar coleira no seu cachorro, se ele não gosta de colocar Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar alguns exercícios pra você fazer que vão resolver esse problema de uma vez por todas Tem muita gente que tem dificuldade em colocar coleira no cachorro, fala que é uma coisa muito difícil Porque o cachorro ele também estranha, ele não tá muito acostumado em ter alguma coisa no corpo Às vezes ele não tá acostumado a ser tracionado por alguma coleira Então por isso que eu vou te mostrar aqui um exercício pra você começar a fazer Que a gente chama de desensibilização ao toque Pro cachorro começar a gostar de ter alguma coisa no corpo, ele começar a se acostumar com a coleira E você ter um passeio melhor com o seu cachorro Se você já gostou da ideia desse vídeo, a única coisa que eu vou te pedir é pra você deixar o seu like Porque você deixando o seu like o YouTube entende que esse daqui é um vídeo relevante e recomendo esse vídeo para mais pessoas Também não esquece de se inscrever aqui no canal, se inscrever no canal é super importante E você continuar recebendo vídeos de valor, vídeos de valor que vão te agregar muito na sua vida com o seu cachorro Também no primeiro link aqui na descrição eu vou colocar o meu mini curso gratuito de adestramento É o meu WhatsApp, só você me chamar lá no meu WhatsApp que eu vou te dar um mini curso gratuito de adestramento Pra você conseguir educar o seu cachorro da maneira correta e resolver os problemas que você tá passando com ele Pra fazer essa adaptação da coleira, se você tem um cachorro que puxa muito Se você tem um cachorro que não sabe ser tracionado, passeio com ele é muito difícil Eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço a adaptação na coleira cabresto É uma coleira muito boa pra você que quer ter mais controle do seu cachorro no passeio Você quer fazer com que ele preste mais atenção em você Se o seu cachorro é reativo, se ele puxa muito, essa coleira aqui é excelente Eu vou mostrar todo o passo a passo aqui Peguei aqui, vou mostrar como é que eu faço os exercícios com a Quirinha Né, Quirinha? Senta Ó, então galera, como é que a coleira cabresto funciona, né? Pro cachorro que puxa muito Ela vai entrar aqui no focinho, beleza? O focinho do cachorro vai entrar aqui E a gente vai fechar essa coleira aqui na nuca, né? Aí depois tem uma trava de segurança aqui E sempre que o cachorro puxa, eu vou mostrar com a Quirinha como é que funciona Mas sempre que o cachorro puxa, a cabeça do cachorro volta pra trás, né? Então o cachorro vai entendendo que é mais interessante andar do seu lado do que andar na sua frente Uma coleira que não enfoca o seu cachorro, ela não machuca É uma coleira muito gentil com o seu cachorro de forma geral, né? Do que outras coleiras que enfocam, machucam, tá? Então eu tenho certeza que essa daqui vai ser uma excelente opção se você ainda não testou ela Como é que a gente começa a fazer, galera? Adaptação com o cachorro, né? Com o cachorro que não gosta de coleira nenhuma Independente da coleira que você usa, eu vou mostrar com a Cabrecho Mas é um exercício que você consegue fazer com qualquer coleira A gente tem que fazer esse exercício de insensibilização Pro cachorro começar a ver benefício em colocar Então a primeira coisa que eu vou fazer Eu vou pegar um pouquinho de ração, né? Na minha mão aqui Isso aqui eu vou fazer uma sessão de treino, né? Disso Vou pegar um pouquinho de ração na minha mão Se o cachorro não gosta de ração, você pode usar um petisco Pode usar uma fruta Pode usar o que ele gostar, né? Eu vou entreter ela aqui Eu tô entretendo ela aqui com um petisquinho Ela tá cheirando aqui o petisco E eu começo a passar aqui a coleira nela Eu começo a passar aqui um pouquinho Ela deixou eu passar, ela ganha Eu já começo a mostrar pra ela Sempre que a coleira toca nela, ela ganha Ela ganha uma coisa muito boa, né? E eu vou fazer várias vezes isso Ela tá cheirando aqui o petisco Eu vou lá, eu passo nela um pouquinho Ela deixou Eu abro um pouquinho a mão aqui e ela ganha Então eu começo a fazer isso várias vezes, né? O cachorro começa a entender que, pô, é bacana Quando eu coloco a coleira nele e tudo mais, né? Quando eu passo a coleira E aí a gente começa a ser um pouco mais invasivo no exercício, né? Como é que a gente pode prosseguir um pouco mais esse exercício? Galera, eu vou pegar aqui, ó Vou abrir aqui a coleira E eu vou começar a induzir ela A vestir a coleira com a comida Beleza? Então, o que eu vou fazer? Nessa parte aqui que o cachorro coloca o focinho Eu vou colocar um pouquinho de ração dentro, tá? Pra induzir ela a colocar Então, ó Coloco ela sentadinha Coloco um pouquinho de ração aqui Eu vou, ó Colocou o focinho dentro? Ó Pagou ela um pouquinho Aí eu tiro Beleza? Então eu quero marcar esse comportamento Sempre quando ela coloca a cabeça dentro Ou o focinho Enfim, pode ser qualquer tipo de coleira aí, gente O lugar onde o cachorro veste a cabeça, né? Eu coloco a minha mão dentro aqui Faço o cachorro entrar Quando ele entra, ele ganha, né? É bacana que você faça isso Com uma coisa realmente muito atrativa Pra você ir induzindo o cachorro A colocar a cabeça dentro, né? Então eu vou fazer de novo Coloca a mão aqui dentro, né? Aí o cachorro vem Ele vem Ele ganha Então, beleza Então a gente faz isso algumas vezes também Vai sensibilizando o cachorro aos poucos Ele já entende Quando ele coloca o focinho, ele ganha E a gente vai pra última parte do exercício Que é eu fechar a coleira em si, né? Então eu vou lá O que eu vou fazer? Eu vou lá Pego o petisco, né? Ó O cachorro coloca o focinho dentro Ele colocou Aí eu venho Enquanto ele tá mastigando Eu venho aqui atrás E fecho a coleira, né? Fecho a coleira A coleira fica assim no cachorro Ela pega aqui no focinho Ela tem uma trava de segurança Só que não abre Essa coleira aqui é muito boa Da marca Pet Stead Depois eu vou passar pra vocês Um desconto no final desse vídeo aqui Pra quem fica até o final Beleza? E a ideia dessa coleira, galera Qual que é? Então, ó O cachorro puxou sempre Quando ele puxa A cabeça dele volta, né? Eu consigo sempre trazer A atenção do cachorro pra mim Ele passa a me enxergar Como uma referência Durante o passeio Uma coleira excelente Pra quem a gente puxa muito A gente começa a fazer O cachorro em casa Eu vou mostrar como é que eu faço O passeio na rua Com essa coleira também, tá? Fica comigo até o final Pra mostrar como é que eu faço O passeio na rua Mas então a gente começa A fazer esse exercício Dentro de casa Uma outra coisa Que eu também gosto muito de fazer Pro cachorro começar a se acostumar Pro cachorro começar a associar Essa coleira de forma positiva Eu começo a alimentar o cachorro Eu começo a colocar a coleira no cachorro E eu vou lá e alimento ele Deixo ele comendo de coleira mesmo Ou faço até melhor, né? Pego um osso Um osso novo aqui, defumado Aí eu vou lá e dou pro cachorro Eu dou pro cachorro Enquanto ele tá com a coleira Tudo isso pra quê? Pra ele banalizar, né? Porque a ideia da disensibilização Que a gente fala É o quê? Como por exemplo A gente Pessoas que não estão Costumadas a usar relógio, né? A pessoa vai lá Coloca um relógio no pulso E ela fica sentindo ali Que tem um relógio Mas o cachorro ele estranha muito Então ele começa a interesse Com a boca Tentar atirar Ele fica com medo Ele não é tão racional Quanta gente É interessante que você comece A fazer o cachorro Disensibilizar, né? Porque depois que a pessoa Fica um tempo com o relógio Ela esquece Tá com o relógio Com o cachorro é a mesma coisa É importante que o cachorro Comece a disensibilizar A coleira sim, né? Pô, deixa ela com o osso Uns 20 minutos Daqui a pouco Ela esquece que ela tá com a coleira Eu vou tirar esse osso dela Depois de uns 20 minutos E ela passa a não ligar Não tentar tirar mais Porque ela já banalizou Entende? Então eu começo a fazer isso Várias vezes durante o dia E cara, é um exercício Que funciona muito bem É importante que você faça Todo dia isso um pouquinho Tá? Pra você conseguir ter bons resultados Com o seu cachorro Então só recapitulando Pra vocês verem, né? Vou lá Tiro a coleira dela Então a gente começa Passando um pouquinho Sempre quando eu passo A coleira no cachorro Ele ganha um petisco Depois eu começo A induzir o cachorro A colocar o focinho Sempre quando o cachorro Coloca o focinho Eu dou mais um petisquinho Pra ele Deixou eu colocar o focinho Ele ganha alguma coisa E por último A gente começa a fazer Essa disensibilização Já com o cachorro Com a coleira Vou lá Coloca a coleira Já tô conseguindo colocar Sem nada E depois eu alimento o cachorro Dou um brinquedo Dou alguma coisa Que o cachorro gosta Deixa ele se entretendo ali Entende? Isso é muito bacana Que você faça durante alguns dias E rapidamente Seu cachorro vai se adaptar Você consegue fazer isso Com qualquer tipo de coleira Ah Bernardo Meu cachorro usa a coleira Do pescoço Eu quero colocar na peitoral Faz desse mesmo jeito Bernardo Meu cachorro usa a peitoral Eu quero colocar na cabrecha Na coleira do pescoço Faz do mesmo jeito Entende? Então é um exercício Que a gente tem que associar A coleira de forma positiva Pro cachorro gostar de usar Depois eu vou fazer outro vídeo Pra vocês Mostrando como é que eu faço Com a focinheira também E lembrando galera Que essa coleira cabrecha É uma coleira só Pro seu cachorro não puxar Ela não é focinha Tem muita gente que confunde Pela coleira ficar com o focinho Do cachorro Se o cachorro morde Se serve como focinheira também E não serve como focinheira Tá galera Ela é simplesmente Se o cachorro não puxar Com essa ideia Sempre quando o cachorro puxa A cabeça dele volta Então agora eu vou pra rua Com ela E eu vou mostrar o passo a passo De como essa coleira funciona Em ambiente externo Beleza? Vamos comigo Fala galerinha Como é que vocês estão? Então agora estamos aqui na rua Eu vou mostrar pra vocês Como é que a gente faz O treino da cabrecha na rua No primeiro momento lá A gente já viu dentro de casa Como é que a gente faz A desensibilização Como é que a gente faz Os primeiros treinos Pro cachorro começar a se acostumar Começar a gostar De colocar essa coleira Pra ele não ficar estranhando E agora eu vou mostrar pra vocês Como é que a gente faz O treino aqui na rua Pra vocês verem Como é que é a dinâmica da coleira Como é que ela funciona Pra vocês verem que Não é uma coleira Que fica machucando Seu cachorro nem nada É uma coleira que fica Super bem nele Então essa é uma coleira Que ela é muito autodidata Pro cachorro passear Do seu lado sem puxar Você não precisa ficar Trocando força com o seu cachorro O que acontece é que Naturalmente Quando o cachorro puxa O que acontece é que A cabeça dele volta pra trás E aí fica muito mais fácil Porque o cachorro Ele entende Que passear do seu lado É mais interessante Do que ficar te puxando A postura e a dinâmica É como de qualquer outra coleira Guia transversal Uma mão mais próxima Da cabeça dela Outra mão aqui na extremidade Da coleira Pra dar segurança Essa daqui é a postura De qualquer coleira Qualquer passeio E aqui a gente começa A andar com ela Eu escolho um lado aqui Pra levar ela A gente vai passeando O passeio O passeio Pra ele estar bom Eu tenho sempre que soltar Essa mão aqui Se minha mão vai estar Mais próxima do oixo dela E essa mão não pode Ficar sendo tracionada Não pode estar fazendo força O cachorro tá do meu lado aqui Sem essa mão Estar fazendo força E pra isso A gente vai trabalhando Esse condicionamento Com a coleira Tanto da própria coleira Que sempre quando o cachorro Puxa ele volta Quanto eu mesmo Fazer um condicionamento O cachorro puxou Eu vou voltar Eu vou pro lado oposto É assim que o cachorro Vai começar a prestar Mais atenção em mim Então eu tô andando Com ela pra cá Andando Aí beleza Passeio que tá bacana Tá legal Caso ela comece A me puxar Começou a puxar Eu vou mudar Na direção oposta O cachorro Ele sente Esse incômodo Esse desconforto natural Porque ele vai voltando A cabeça dele vai voltando Conforme ele for puxando Mas dependendo do cachorro Às vezes é um cachorro Muito grande Muito forte Que o cachorro vai querer Te levar mesmo Com a cabresta E a gente vai fazer Essa correção Pro passeio Melhorar mais rápido Pra gente conseguir Trabalhar essa dinâmica Com a melhor eficácia Beleza? Então a gente continua O passeio aqui Isso a gente vai fazer Essa dinâmica A gente vai fazer Pra qualquer Estímulo também O cachorro puxou Pra chegar em outro cachorro O cachorro puxou Pra chegar em um cantinho Pra ele cheirar o xixi Ele puxou pra Enfim Ele puxou pra qualquer coisa Eu vou sempre frustrar isso A coleira vai me ajudar A frustrar isso Eu também trabalhando Essa dinâmica De voltar sempre Quando o cachorro puxa Isso também vai me ajudar Então No final das contas O passeio fica assim Eu deixei a guia Um pouquinho mais livre Agora só pra vocês verem A dinâmica da guia Sem correção nenhuma Ela tá andando na minha frente E ela Eu não faço força nenhuma Ela naturalmente volta Isso é muito bom Pra se você não tem Muito tempo de treinar Esse comando junto Treinar o passeio Com o seu cachorro Seu passeio naturalmente Só de você Trocar a coleira Ele já melhora muito Você não faz força Pro cachorro voltar Porque a coleira Te ajuda muito Nessa correção Aí tem muita gente Que pergunta Pô Bernardo Como é que funciona Se eu quiser voltar Com a coleira Se eu quiser voltar A usar peitoral Se eu quiser voltar A usar qualquer outro Tipo de coleira Você pode usar Não tem problema nenhum Porque assim Pro seu cachorro andar Do seu lado E não na sua frente Você tem que ser interessante Pra ele Você tem que mostrar Que estar do seu lado Afinal de contas Deem benefício Dar petisco Ela tá andando Do meu lado Agora eu vou lá Faço um carinho Então a gente vai Começando a mostrar Pro cachorro Que estar do nosso lado É interessante Independente da coleira Isso daí ajuda muito também Pra depois Se você quiser usar A coleira antiga Ou até mesmo Usar as duas coleiras Quero colocar as duas Coleiras aqui Pra ver Se ela já vai andar Um pouco melhor Se ela vai continuar Tracionando Isso é importante Pra você fazer o desmame Depois de você voltar Mas com certeza Treinar o comando junto Independente da coleira Que você use Se você conseguir treinar Todo o passeio 15 minutinhos Essa dinâmica De Pô, tô usando qualquer Coleira aqui com ela Aí eu Kira, junto Eu chamo ela no junto Ela me acompanha Junto, vamos Tá me acompanhando Ela ganha um carinho Depois eu vou mudar A direção Junto Muito bom Essa dinâmica Do seu cachorro Te acompanhar De ele prestar atenção Em você Quando você muda De direção E tudo mais E isso aí faz Muita diferença No dia a dia Mas essa coleira Cabresta Então ela é fantástica Pra você Que tá passando Dificuldades Com seu cachorro No passeio Seu cachorro é reativo E você quer fazer Com que ele preste Mais atenção em você Ela funciona super bem E essa coleira aqui É da marca Petstair E pra você Que ficou até o final Do vídeo Eu falei que Eu ia liberar Um presentinho Nessa coleira cabresta Coleiras peitorais Antes pro chão E eu vou liberar Um desconto Pra essa coleira Cabresta Pra você que passa Dificuldades Com seu cachorro No passeio E você quer melhorar O passeio com ele Eu vou deixar o site Aqui da Petstair Um cupom de desconto Pra você conseguir Adquirir essa coleira Eu quero que você Deixe aqui nos comentários Como é que é o seu passeio Com seu cachorro Qual coleira que você usa Que eu vou estar respondendo Você aqui embaixo Pra te ajudar E eu vou deixar também Aqui na descrição Nesse vídeo O meu treinamento completo Em que eu vou te ensinar A ter um cachorro educado De uma vez por todas E resolver todos os problemas Que você tá passando com ele Vou deixar no primeiro link Aqui na descrição Beleza? É isso Tamo junto É só o começo